Vamos falar agora sobre a divisão que é a parte em relação às 3 divisões gerais do Gotei 13. Essa divisão é a divisão 0, ou a guarda real do Rei das Almas. Essa divisão possui apenas 5 capitães. Esses 5 Shinigamis juntos, possuem um poder maior que as 3 divisões do Gotei 13 juntas. Cada um desses 5 Shinigamis causou um impacto considerável na história da Suicide, sendo reconhecidos pelo Rei das Almas pelos seus feitos pela CLT. E nesse vídeo vamos conhecer melhor cada um desses Shinigamis, e também vamos entender a habilidade de cada um deles. Dentre essas habilidades, as suas chikais, bancais e talentos. Mas antes de tudo, eu preciso muito que você deixe seu like aqui no vídeo. Seu like é muito importante para o canal continuar crescendo. Desde já eu agradeço, obrigado pelo seu like. Então agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Abrimos a lista com o Shuttara Senjumaru, a 4ª oficial da divisão 0, sendo a Divina General do Norte, e aquela que recebeu o título de Grande Guarda do Tecido. Em sua primeira aparição, Senjumaru se mostrou habilidade o suficiente para entrar e sair com facilidade do laboratório de Mayuri, sem que nem mesmo fosse percebida por ele. De acordo com ela, ao encostar na porta, o laboratório se abriu sozinho, provocando Mayuri ao dizer que foi mais fácil que da última vez. Enquanto a Guarda Real ficou responsável por Itigo, Hukia, Hange e Byakuya, Senjumaru apenas apareceu comentando sobre Aizen e os Quincy's. Posteriormente, também ameaçando cortar a coisa de Hange, se ele não tirasse a roupa para tirar suas medidas. Ele também foi responsável por criar a escada que ligaria Sereite ao Palácio do Rei das Almas. Em suas costas, Senjumaru carrega vários braços esqueléticos. Esses braços são longos, e podem ser ainda mais alongados. Aparentemente, a Senjumaru os controla através do seu pensamento pela Hiatsu. Esses braços são fortes o bastante para carregar Shinigamis como Hukia, Hange e Byakuya. Sua Shikai e Bankai não foram reveladas durante o mangá de Bleach, mas aparentemente suas Unpacto era uma grande agulha que ela usava em combate. Senjumaru consegue moldar e criar tecidos para vários propósitos, podendo até mesmo criar cenários inteiros de pano em uma determinada área, conseguindo até simular situações e ações reais dentro dessa área. Ela também se mostrou extremamente preeficiente na arte de costurar, sendo capaz de criar roupas e segundos no corpo de seus adversários. Essas roupas podem causar a morte de quem as está usando. Senjumaru também foi capaz de criar uma roupa especial, com os cabelos dos membros da Divisão Zero. Por todos da Guarda Real terem em seu DNA o ou que permite a entrada e a saída do Palácio do Rei das Almas, essa roupa que ela criou também obteve essa habilidade. Quando usada por Itigo, vimos que essa roupa foi forte o suficiente para resistir a todas as barreiras que ligam o ser e-te ao Palácio do Rei das Almas, sem sofrer nenhum dano nesse processo aparentemente. Agora chegamos a Nimaia Owetsu, o terceiro oficial da Divisão Zero, sendo o Divino General do Oeste. É aquele que recebeu o título de Deus da Espada. Owetsu é um Shinigami extremamente animado e imprevisível. Ele costuma fazer coisas muito chamativas e grandiosas. No entanto, ele é alguém bem humilde no fundo. Seu título de Deus da Espada foi dado a Nimaia, por ser o homem responsável pela criação dos assaltos que forjam o Zanpakuto. Ou seja, ele cria os espíritos e as próprias Zanpakutus, sendo o maior responsável pela autoridade do mundo de Shigami. Quando o assunto é a criação dos Zanpakutus, Owetsu é um homem com habilidades impressionantes, sendo um verdadeiro mestre espadachim, com habilidades extremamente equilibradas, com ótimos ataques, defesa e contra-ataques. Com suas habilidades, Owetsu foi até mesmo capaz de criar uma Zanpakuto, que não era possível de ser segurada por uma bainha. Essa Zanpakuto nem mesmo podia ser arranhada ou danificada. Essa espada era a espada que ele utilizava. Seu nome era Sayafushi. O mais interessante de tudo isso, é que Nimaia conseguia sentir onde estava cada Zanpakuto que ele criava, independente de onde estariam ou quem era o seu usuário. Owetsu também era um especialista em Shunpa e Kido, conseguindo se mover rapidamente e lançar ataques espirituais sem a necessidade de encantamentos. Sua Shikai e Bankai nunca foram mostradas no mangá de Bleach. Agora temos Kiryu Hikifune, a segunda oficial da Divisão Zero, sendo a Divina General do Sul, e aquela que recebeu o título de Governante dos Grãos. As técnicas de Kiryu exigiam dela uma alta quantidade de Hiatsu. Assim, ela sempre estava acima do peso para conseguir usar suas técnicas. Sempre que ela as usa, ela volta para sua aparência padrão, bem mais magra que o normal. Hikifune é a criadora dos Ginkons, ou das almas artificiais, algo que pode ser usado para separar uma dos Shigami e seus gigais, e também expulsar espíritos existentes de seus devidos cadáveres. Ela também foi a responsável pela criação das pílulas que armazenam essas almas artificiais, chamadas de Ginkongans. Durante a invasão de U-Ha, Hikifune foi a responsável pela criação da Gaiola de Vida, onde já deu origem a uma gaiola que parecia ser uma árvore. Essa árvore absorvia toda a Hiatsu, usada para atacá-la, criando assim galhos e cada vez ficando maior, uma defesa extremamente bem feita. Kiryu também é uma cozinheira de mãos cheias, podendo criar alimentos que aumentam drasticamente a capacidade de quem os come. Esses alimentos consomem Hiatsu de Hikifune, no momento que estão sendo preparados, e todos os ingredientes surgem de seu corpo. A Zanpakuto de Hikifune parece ter o formato de uma espátula gigante, só Shikai e Bankai também nunca foram revelados no mangá. E por fim, Hikifune se mostrou como especialista e chumpo, a interceptar um tiro de Lili Baro, ou Rui de Baro. Agora chegamos a Kirijin Tenjiro, o primeiro oficial da Divisão Zero, sendo o general divino do Leste, e aquele que recebeu o título de Demônio das Fontes. Ele é o criador das fontes termais voltadas para a recuperação. Uma das fontes é o White Bone Hill, uma fonte com águas claras, onde quem entra nela tem a sua Riaça Danificada retirada de seu corpo, junto a uma certa quantidade de sangue para o tratamento. Sendo capaz até mesmo salvar a vida de alguém que estava próximo da morte, como aconteceu com o Byakuya, Kirinji, consegue manipular a temperatura da água, e usá-la em combate, queimando assim os seus inimigos pela temperatura. A outra fonte que ele criou, é a Blood Pond Hill. Essa fonte possui um líquido fervente na cor de sangue, tendo a sua utilidade para recompor o sangue perdido na White Bone Hill. Em batalha, Tenjiro pode usar a água dessa fonte para curar seus aliados, devolvendo a eles o sangue que eles perderam em combate. Tenjiro ou Kirinji, se trata de um curandeiro extremamente preeficiente, sendo aquele que ensinou o reto do no Hana, todas as técnicas que ela utiliza nessa área de salvar vidas. Kirinji é um especialista em chumpo, e também parece uma força física gigantesca, sendo capaz de se mover rapidamente, e arremessar homens adultos para longas distâncias apenas com a força bruta, como o judei anteriormente. Durante os combates, ele consegue invocar as águas e os assuntos termais, e sua Zanpakutou é a Kimpika, uma Zanpakutou que parece uma lança, porém mais curta, e em sua ponta é uma ponta de espada, em sua Shikai. A lâmina da sua Zanpakutou brilha intensamente, mas não vive nenhuma habilidade dela, e nem de sua Bankai. E finalmente chegamos agora ao líder da Divisão Zero, Ichibe Hyosubi, aquele que recebeu o título de monge que chama o nome verdadeiro. Ichibe é um homem aparentemente bondoso, e sempre muito bem animado com tudo, o Shinigami sábio que viveu pelo menos desde a época do selamento do Rei das Almas, aquele que viu a história inteira sendo criada. Ele é a pessoa que escolheu o nome para tudo, das Anpactos, as Bankais e as Shikais. Aparentemente, ele também viveu o primeiro a ter uma Bankai na história, que ele chamava de Chinute, ou Zanpakutou evoluída. Aqueles que são indignos de falar o nome de Hyosubi, pedem suas vozes ao tentar falá-lo, e isso ficou conhecido como a maldição do nome. Se for morto ou tiver seu corpo despedaçado, Hyosubi pode falar mentalmente com alguém ao redor, e pedir que essa pessoa chame pelo seu nome. Assim, ele entre aspas, rouba um pouco de energia a essa pessoa, e usa ela para restaurar seu corpo, voltando assim para a vida. Esse processo, aparentemente, ele consegue fazer com os outros membros da Divisão Zero. Em relação às suas habilidades, ele era temido bastante para ser considerado potencial de guerra por Yu-Ha. Ele também é o primeiro da Divisão Zero, que vive usando a Bankai e a Shikai. As Anpactos de Ichibe, é um tipo de pincel gigante, bem diferente dos Anpactos comuns. Em sua Shikai, chamada Ichimonji, Hyosubi toma o controle de todo o preto do mundo, podendo pintar seu adversário pela cor, e apagar assim os seus nomes. Quando o nome começa a ser apagado, o poder das pessoas reduz na proporção que foi apagado. A Ichimonji também pode escrever caligrafias no ar, que fazem a função a qual foi escrita. Por exemplo, se Ichibe escrever a palavra ocultar, o lugar onde está escrito será ocultado. Em sua Bankai, chamada Shirafu de Ichimonji, Hyosubi ganha habilidade de reescrever o nome de uma pessoa que foi pintada por sua Shikai, podendo assim mudar o nome de seu adversário para algo como uma formiga, e simplesmente ir lá e esmagá-lo posteriormente. Bom, esses foram os 5 Shikigamis que acompanham a Divisão Zero de Bleach. Eu espero que você tenha gostado, e se gostou, deixa aqui o seu like e a hashtag Bankai aqui nos comentários. No mais, obrigado por assistir até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, um abraço e... Falou!